Graça, graça, graça E coisa linda superba Eu queria te dar boa Faz o que quer e que luzes liga assim Até assunto nada a ver Você quer me convocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de regrupar Mas eu vou te encontrar Volta essas luzes lá em cima Ah, 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 ah Viu? Você vai sentir a fé Vou dar o meu melhor na cama Quando você brinhar o olho Na verdade Obrigado Lindo O rumo do seu quarto Vou de roda brilha Quando